Oi pessoal, meu nome é Fábio, esses dias eu gravei um vídeo falando que eu atingi o nível verde-limão lá no aplicativo da Nike, o NRC, Nike Run Club, e falei que tinha acumulado lá 15 mil quilômetros, mais de 15 mil quilômetros, falei sobre minha quilometragem anual, aproximada aí, entre 2 mil e 3 mil quilômetros, e aí fui verificar se não estava falando besteira, tive uma certa dificuldade para achar quanto eu corri, quanto eu pedalei por ano, e resolvi fazer esse vídeo para ajudar quem tiver interesse aí, e fiz primeiro uma forma muito trabalhosa de apurar o quanto eu corri, eu pedalei por ano, e um pouco antes de começar a gravar esse vídeo, eu vi que tem uma forma muito fácil, desde que você tenha registrado isso, lógico, né? Então, vamos ao que interessa. Aqui é o meu perfil Noistrava, acessando pelo browser, tá? Não sei se pelo aplicativo tem essa opção, mas pelo browser é bem fácil aqui rodar. Você pode entrar no seu perfil, claro, evidentemente, se você entrar no perfil das outras pessoas, também tem essa opção, tá? Deixa eu só colocar no browser aqui. Então, vem, os últimos exercícios, e o destaque é que para essa tabela aqui, lateral, ela tem separado por ciclismo, por corrida e por natação, não sei se eu estou cobrindo aqui, não, está bem no limite ali, mas vamos focar aí na corrida, que é o foco do canal, né? Mas dá para ver de outras modalidades também, pelo menos essas três aí. Então, vem aqui uma média das últimas quatro semanas, os RPs, estimativas de melhores marcas, e aqui é o que interessa, tá? Vem os anos que você tem registrado aí de exercício. Então, por exemplo, pegar 2021, que foi o ano passado, eu corri uma distância aí de 1800 quilômetros, quase 1900 quilômetros em 2021. No meu caso, isso é um pouco abaixo aí do padrão, da média que eu estava fazendo, por conta que eu fiquei aí uns meses sem correr, devido à fratura. Pegar 2020, também, um pouco acima de 2000, acho que o ano que eu corri mais foi 2016, isso, 2016, 3300 quilômetros, foi o ano que eu mais corri 2016, minhas marcas melhoraram muito, né? Então, o resultado vem, certo? E aí tem a distância total acumulada do que eu tenho registrado aí no aplicativo, eu consegui recuperar vários registros antigos, quando eu criei minha conta, não lembro quando eu criei a conta no Strava, mas tem vários registros aí, soma mais de 15 mil. Você vê que, num caso, exatamente o que tem no Nike, né? O Nike está com 15 mil e alguma coisa, aqui no Strava está com quase 17 mil quilômetros aí. Então, forma bem rápida de verificar quantos quilômetros você fez, pode ser de bairro, pode ser de corrida, de natação, vem aqui no Strava e vê, ele fica meio escondido, né? Por isso que eu não conhecia muito esse recurso. No Garmin, além de ter um problema que eu tenho o Garmin há menos tempo, né? Então, meus registros no Garmin são um tempo menor aí. Eu tenho aqui os meus painéis. Qualquer dia eu mostro como que faz para personalizar esses painéis aqui, não vem a caso agora, mas eu tenho aqui um dashboard, né? Que eu deixo aqui nos painéis. Eu tenho um dashboard fitness de passos, de distância, de desafios, de tempo. Então, aqui é por distância, tá? Então, tem aqui acumulado por semana, né? Que é um controle que eu gosto de ter. Tem aqui tempo por semana. Tem distância total por mês. Tem aqui distância total por mês dos últimos 12 meses. Aqui distância total por mês dos últimos 6 meses. E aqui outras coisas que não vem a casa agora. Se você não tem isso personalizado, continue acompanhando o canal que eu vou mostrar. Algum dia eu faço um vídeo mostrando como personalizar esses painéis. Mas se você tem Garmin, vem aqui na parte de relatórios, né? No Garmin Connect, relatórios. E tem aqui várias opções bem legais para você brincar. E tem aqui distância total. E tem dos últimos 7 dias, das últimas 4 semanas, do último ano. Mas não tem consolidado por ano, né? Nem naquele... Na verdade, essa visualização é uma miniatura do que visualiza aqui. Dá na mesma, tá? E não tem consolidado por ano, tá? E... Então o Garmin ficou devendo. Eu tinha esse recurso consolidado por ano num aplicativo chamado Endomundo. Tanto... Quer dizer, o aplicativo era para celular, mas tinha a opção de visualizar no browser, né? Que eu gosto. Eu acho mais prático. E aí, na visualização do browser, tinha lá consolidado por ano. No aplicativo, não sei se tinha, mas também o aplicativo morreu, então já era. Não dá para usar. É... E eu vou mostrar para quem quer mais recurso aí, mais informação, trabalhar com dados. Quem gosta de trabalhar com Excel aí. Eu vou te... Vou mostrar... Peraí que eu vou ver... Talvez eu tenha que borrar a imagem se aparecer informações confidenciais. Os confidenciais, aliás, primeiro eu tenho que mover esta... Bom, eu vou deixar a camerazinha aqui embaixo para não atrapalhar a visualização. Vem aqui no... No browser, né? No configurações. Dá uma borrada nas informações sensíveis, mas aqui na minha conta. Rola um pouco para baixo. Baixar ou excluir sua conta. Quer dizer... É estranho colocar no mesmo grupo aqui. Eu não quero excluir, eu só quero baixar, né? Mas tudo bem, vai. Sem medo de ser feliz. Começar. E aí... É... Você pode pedir seu arquivo sem excluir, né? Clica aqui, pedir seu arquivo. É... Eu já pedi, né? Então ele não está habilitado. Porque eu já... Posso pedir uma vez por semana só. E aí, depois de um tempo, ele manda um link para o seu e-mail. Você abaixa o arquivo. E eu vou abrir aqui o arquivo Excel. É um... É um arquivo zip com um monte de informações, tá? E aí, no meio das informações, tem um dos Excel que... Na verdade, é um CSV, tá? Mas... Se você não sabe do que eu estou falando, só visualize. Se você sabe do que eu estou falando, visualize também. Deixa eu mudar aqui. Bom, aqui é o Excel aberto, ok? É... Ele chama activities.csv. Eu já dei uma formatada, porque ele vem formatado com vírgula. E tem que ser ponto e vírgula. Enfim, não vem ao caso agora. É... Eu criei essa coluna ano, né? Porque a data vem sem formato aqui. Vem formato texto e tal. Eu não sei se está dando para ver. Deixa eu aumentar. Melhorou aqui, né? É... Então, tem data. Eu criei essa coluna ano. Tem um nome que não vem ao caso agora. E tipo de atividade é legal, né? Porque eu vou filtrar a corrida ou outra atividade. É... Tempo, o recorrido. Só que deve ser em segundos, minutos, sei lá o quê. E aqui é a distância, tá? E aí, eu criei uma tabela dinâmica. Criei, né? Uma tabela dinâmica. Dá um zoom aqui que está ruim de ver. Se você não sabe criar tabela dinâmica, faça um cursinho de Excel aí. Tá? E aí, eu filtrei aqui por corrida o tipo de atividade e somei a distância por ano. Então, ok? Então... Ó, 2015, 2300, 2016, 3.300, aí 2.500, 2.700, 2.019, não lembro porquê, mas tem aí pouca quilometragem. Não lembro o que aconteceu. Provavelmente fui trabalhar em algum lugar que não dava pra correr muito. Aí, 2020, 2.000 quilómetros. 2021, 1.800 e, por enquanto, 156 quilómetros em 2022. Ok? É... Se filtrar aqui pedalada... Aí, varia bastante, né? Mas, 2020, eu fiz aí 6.700 quilômetros de pedal. Foi um ano bom. Nitidamente, dá pra ver que eu voltei a pedalar em 2019, né? Antes... Até teve um ano aí que eu pedalei bastante. Foi quando eu comprei a bike Speed, né? Enfim, visualização por ano aí. Se você tiver interesse em dados, aí você pode brincar à vontade aí no Excel, certo? Deixa eu voltar pra mim essa telinha. É, esse vídeo já tá bem grande, já vou encerrar por aqui, mas acho que já deu pra ter uma ideia. Se você conhece outra forma, outro recurso aí de visualizar o acumulado por ano, deixa aí na área de comentários. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, também escreva aí à vontade com a educação. O pessoal aqui no canal é sempre educado, sempre gente boa, ponta firme. E espero que seja útil essa informação pra você. Espero que você tenha gostado. Dá um joinha, compartilha com quem você achar que tem interesse. Tamo junto. Um abraço. Falou.